E pra falar da vida de um ícone do cantor lírico, né? Do canto lírico, é necessário um grande espetáculo. A cantora Ruth Gebler, que passou grande parte da carreira aqui em Floripa, vai fazer uma apresentação muito especial sobre a trajetória dela na música neste mês do SIC. Agora a gente vai dar continuidade à série que mostra os bastidores do ensaio. E vai ser um grande de um evento. Vamos ver. Vozes aquecidas e muita expectativa para as apresentações. Só nesse preparo já dá pra sentir que de afinação e palco a equipe entende bem. E que equipe? Pra gravação reunimos só uma parte desse enorme time envolvido no espetáculo. A maioria tem uma relação antiga com o artista. Ex-alunos, amigos, familiares. Ao todo quase 100 pessoas na produção. Há décadas e mais décadas, essa história se consolida e reverbera nessa sintonia debaixo dos holofotes. Eu dançaria assim toda essa noite, mas depois ia pedir, pedir... E o que esperar do repertório? Afinal, falar sobre os 80 anos de Ruth Gebler é transitar por diferentes gêneros musicais e vivências da cantora. Música sacra, musicais, ópera, música popular brasileira, né? Temos ali destaques que vem desde a metade do século XIX até a chegada do século XX. São grandes seleções de músicas de vários estilos e que têm sido preparadas com muito carinho e que vai ter ali solistas gabaritados com carreira nacional e internacional fazendo. O espetáculo vai reunir orquestras, solistas, participantes do estúdio Vozes e do projeto Vozes da Primavera, além de convidados especiais. Na lista, óperas e canções clássicas. Música de qualidade. Estou com a Ruth há mais de 30 anos e comecei no início só escrevendo algumas partes para pequenos grupos. Depois desenvolvemos um orquestra com Vozes da Primavera, na regência do maestro Carlos Besen. E hoje, nessa função do regente do espetáculo dos 80 anos de Ruth Gebler, é maravilhoso. Transitando por várias fases da vida desse ícone da música lírica, pelo palco vão passar diferentes roots, cada uma com suas singularidades. Música de qualidade. Música de qualidade. Um desafio enorme para quem coordena as atuações. Está sendo um mergulho em fortes emoções, né? Falar da vida da Ruth e do amor que ela tem pela música é algo que leva a gente para um lugar muito especial dentro da história da música em Florianópolis. Então, a gente tem um espetáculo que tem um programa com peças já muito desconhecidas, peças que foram apresentadas em grandes espetáculos pela Ruth, outras mais inéditas. Mas a nossa ideia central na encenação é mostrar recortes biográficos da vida dessa mulher. Então, a gente mergulha lá na infância dela e vai lembrando essa menina que nasceu no Rio Grande do Sul e que a música a leva para o mundo. O espetáculo promete grandes emoções, como o encontro entre Ruth e sua neta no palco, em uma performance inédita, colocando em destaque diferentes gerações da família. Graziela, me conta um pouquinho dessa preparação para ti, enquanto cantora, como é que está sendo. É muito gostoso porque eu cresci vendo vozes acontecer desde pequeno. Eu vim a todos os shows da minha avó, vi até os ensaios, já participei de alguns, mas nunca tive a oportunidade de cantar com ela em um dueto. E aí, nesse espetáculo tão grandioso, que é os 80 anos dela, que é um espetáculo muito especial, poder cantar com ela é um momento muito gostoso. A preparação continua e os ingressos estão à venda. Nos dois dias de espetáculo, 17 e 18 de agosto, surpresas não vão faltar. O que o público pode esperar aí de agosto? Olha, um baita de um espetáculo, maravilhoso. É vida, é arte, é música para a alma, para se emocionar. O programa foi muito bem escolhido, o programa musical, então nós temos desde músicas que nos fazem rir, momentos bem engraçados, mas nós temos momentos que nos colocam num lugar de emoção, de choro. Um convite para se sentir parte desses 80 anos da trajetória brilhante de Ruth Gebler. É música, é música, é música, é música.